Para a reformulação do Corinthians foi oficialmente apresentada no início da noite de ontem. Após uma passagem de apenas seis, o campista Guilherme falou sobre o novo desafio da carreira. A reportagem é do Adriano Dolph. 28 anos, um currículo cheio de títulos foi apresentado oficialmente e falou com naturalidade sobre a pressão de vestir a camisa do Corinthians. Não me vejo pressionado. O Corinthians contratou o Guilherme, sabe o que está contratando, sabe das minhas características. Contratou o que precisa no momento e eu, em contrapartida, vou trabalhar muito para poder repor isso, poder valorizar o meu futebol. Foram apenas seis meses no futebol turco e ele explicou as razões para o rápido retorno ao Brasil. Eu dividi uma responsabilidade gostosa lá com o Etor. Então, foram momentos especiais para mim também de ter essa parceria com ele. Mas o Corinthians é muito grande, é um sonho de poder atuar. Eu, quando cheguei na Turquia, em menos de um mês, eu botei na minha cabeça que eu ia ficar o resto da minha vida por lá. Tentando, né, algo a mais sempre, mas só que no futebol de lá. Quando surgiu essa oportunidade de poder voltar, eu não pensei duas vezes. Tanto é que foi tão rápido, mas tenho certeza que vou colher bons frutos aqui. Guilherme está chegando, mas tem jogador...